Entre as polícias militar e federal, conseguiu apreender mais de 200 quilos de drogas no conjunto Novo Milênio, que fica no Valentina Figueiredo, aqui na capital. Durante a ação, um homem foi preso, um homem foi detido, sobre a suspeita de ser, inclusive, um dos guardadores ou dono dessa droga. Na tela, pra minha Paraíba inteira, vê! A ação da polícia começou com a informação de que um homem estaria andando armado e que teria uma quantidade de drogas em seu poder. Depois dessa prisão, foram feitas outras diligências e se chegou a um endereço, chegou a uma casa que fica no bairro de Gramami, precisamente no loteamento Novo Milênio, ali próximo a Facene. Mal sabiam os policiais que aquele homem, Ashley Rafael Vieira Gomes Duarte, de 25 anos, iria acabar levando a PM e a Polícia Federal para uma das maiores apreensões de drogas do ano, na Paraíba. 150 quilos de maconha, 14 quilos de pasta base de cocaína, a mais pura. Um prejuízo de cerca de 1 milhão e 300 mil reais para o crime organizado na Paraíba. A droga estava aí em quartos e também no quintal, até encontramos algumas enterradas e servia como um depósito para distribuição aqui em João Pessoa. Além disso, muita munição. Muita munição, munição inclusive de calibre, que nós não encontramos as armas como .40, mas a munição aqui pronta para agir e fazer um grande assalto aqui em João Pessoa. A Polícia Federal segue investigando o caso. A suspeita é de que um grande grupo esteja por trás da revenda destas drogas. Um grupo que pode ter envolvimento com explosões de bancos. É uma coisa, uma coisa realmente está ligada, conectada à outra. Está mais do que provado no Brasil que a explosão a bancos, ela faz parte também da ação do crime organizado que controla o tráfico nesse país. Uma grande prisão, ponto para a nossa Polícia Militar, ponto para a ação da Polícia Federal, ponto para a sociedade que é se ver livre dessa quantidade de drogas. Eu fico às vezes imaginando, meu Deus, como é que se consome tanta droga aqui em João Pessoa? Como é que se vende tanta droga? Quem consome tanta droga aqui em João Pessoa? De onde vem tanta droga? Essa é que é a principal pergunta. De onde vem tanta droga para abastecer o tráfico aqui em João Pessoa? Fala baixo. Não, não tem que falar baixo aqui não, amigo. Não tem que falar baixo não. São questões que têm que ser feitas e respondidas pelas autoridades. Elas têm que trazer à luz da verdade uma resposta sobre isso, né? Uma resposta sobre isso. Como é que se enxerga tanta droga na Paraíba? Agora, isso aí é uma piabinha. Isso aí é uma piabinha do tráfico. Tem um tubarão por aí. E é? O difícil é chegar nos tubarões. E é? É. Os tubarões que fugiram do PB1 não foi recapturado um. Fala baixo. Tá tudo no mar, solto. Fala baixo. É. Agora os piabinhas foram presos, recapturados. Os piabinhas do PB1 foram recapturados. Os tubarões... Pode falar, Rubens Júnior. Eu falo, eu falo. Eu te protejo. Eu falo, eu falo. Os tubarões estão todos nadando em alto mar. Não conseguiram recapturar um. A mesma coisa no caso como esse. Se chegar um piabinha desse, isso aí se chega. Agora quero ver chegar o tubarão. Aí é difícil. Parece que é uma blindagem, né? Parece que é uma blindagem sobre os grandes tubarões no tráfico na Paraíba e no Brasil afora. Sete e quanto, Guga, agora? São sete horas e dezessete minutos na Paraíba.